É hoje moleque, depois de muita controvérsia naquele vídeo que eu mergulhei em JBL Hoje eu vou, olha quem tá ali, vou fazer um churrasquinho de JBL Xtreme Só aqui tu vê isso, então aumenta aí a beleza Bora baixar Então vai ser isso hein, vou botar a câmera aqui No tripé, a iluminação já tá aqui E vou tacar fogo moleque É só isso, porque vocês não falaram que ela não era prova d'água Então hoje eu vou secar, vou secar ela todinha hoje Espere aí os próximos momentos Eu vou te dar um churrasquinho de JBL Xtreme Eu vou te dar um churrasquinho de JBL Xtreme Eu vou te dar um churrasquinho de JBL Xtreme Eu vou te dar um churrasquinho de JBL Xtreme Agora hein, vou lançar o fogo Vou botar esse fluidão de isqueira aqui, vulcano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Leva um pouquinho aqui do lado de fora O negócio aqui é real Tá aqui no fogo, eu não dou um prova Vai com a asa hein Já lancei Vamos ver se é prova de fogo Vou calma, até agora tudo bem Começou a descascar ali Apagou Calma Começou a descascar Apaga não Queima Se inscreve no canal e deixa o like Compartilha o vídeo Só que saiu do fogo Olha isso A gente é guerreira hein Abaixa o pensão Não consigo me ver É guerreira hein Até agora tá indo Aumenta aí, aumenta aí Churrasco de JBL Churrasco de JBL Só aqui Bota a música Vai acabar Cara, o bicho continua tocando mesmo hein Olha só moleque Só no canal do bairro vê isso Olha só Vai caralho Ihhh Tô uma coisa explodindo ali gente Olha só Olha só Aumentou todo Ih, tá ficando baixa Com medo Meu cabelo explodindo Caralho Ih, o lodo já caiu ali Olha o somzinho Como é que tá Abaixa a música aqui mesmo Pode desligar Vai, baixa Não, liga lá Liga lá Tá bom Tá tocando Tá tocando Ai, não é sacanagem não hein Nessa caralho não A caixa é a prova dada E a prova de fogo hein Olha isso moleque Não tem caixa melhor nesse mundo Vou comprar a boombox Se esse vídeo bombar Eu vou comprar a boombox também Tá pingando já o plástico derretido Olha o som, tá mono Eu sei que ela vai explodir com a bateria Eu não sei Caraca, o som tá fraquinho Olha moleque Que sinistro Tá longe disso Tô caindo Caraca Volta a música Vai acabar Eita Olha só moleque Toca muito Toca muito tempo Tá acabando o sol hein Eita Sendo uma fumaça negra Você de perto Ih, parou 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 Eita Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui Olha só Agora como é que a gente vai apagar isso Caraca Moleque Olha a fumacinha E a bateria não explodiu ainda não Caraca Vai chegar Vai chegar bombeiro Olha isso Olha aqui Outra câmera aqui Olha a GoPro Espera que a GoPro não derreta aqui no calor Eita Parece que Parece que o negócio tá A fumaça tá voltando Tinha que jogar água ali Pra gente ver como é que ela vai ficar Senão ela vai se derreter toda Pega uma água aí Isso, pode encher Tem que apagar o incêndio Porque o negócio tá feio O negócio tá feio Olha aqui Luiz Aqui assim Deixa eu pegar um pouquinho já Dá um resfriado Ah, olha o cheiro Me filma aqui Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Que aqui é churrasco de JBL Xtreme Moleque Olha que coisa linda O negócio ali que não para não O cheiro Aumenta essa iluminação aí Como é que é a câmera? Olha isso Moleque O que que sobrou Cara, o LED tá piscando ainda O LED tá piscando Cara, ela parou de pegar fogo Porque a caixa de som Torrou Olha aqui Caraca Cara Não é possível A sirene tocando lá fora Como é que eu vou mexer nela? Como é que eu vou mexer nela? Eita Caraca Caraca Moleque Não é aplicável não Tá acesa ainda Cara, ela tá funcionando ainda Só que Só que o alto-falante Isso acabou Caraca Vou parar aqui Isso aqui pode parar Essa aqui Não, agora não Vai chegar em 10 minutos Ah, então para E agora É só comer o churrasquinho aí Olha a coisa maravilhosa Tá pingando uma água Preta aqui E o LED Ainda tá aceso JBL Eu recomendo Essa caixa é muito boa mesmo Prova de água Prova de fogo Prova de terremoto Bomba atômica Bomba nuclear Fim do mundo Jesus Apocalipse É a prova de tudo JBL É a melhor caixa do mundo Moleque Aí, ó O dia que a JBL Começar a me pagar Vai ser melhor ainda Melhor ainda Porque a JBL Vai vender muito mais Pode ser Então você viu aí Um churrasquinho De JBL Extreme Iluminação Tá maravilhosa Bota ali Uma luz amarela Pra mim aí Aí Olha que coisa maravilhosa Olha que sobrou Ilumina aqui Luiz Olha Isso JBL Torradinha E ainda Piscando Moleque Tá funcionando Ainda Só que o som Parou Porque o alto-falante Virou Torrada Se inscreve no canal Deixa o like E compartilha o vídeo Não esquece de assistir O vídeo da Casa Assombrada Parte 1 e parte 2 Já tá aí no ar Já Valeu A caixa de som é minha Eu faço o que eu quiser com ela Hater Não reclamem É minha Paguei com o meu dinheiro Valeu moleque Tchau Tchau